Música Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de Secretário Municipal de Fazenda de São Miguel de Guaporé, em Rondônia. O pedido de eliminar apresentado pela defesa foi negado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. A decisão do STJ mantém as medidas cautelares impostas ao Secretário de Fazenda de São Miguel de Guaporé, em Rondônia. Além de continuar suspenso do exercício do cargo, ele permanece proibido de entrar em qualquer órgão público municipal na cidade. As medidas foram tomadas após a deflagração da Operação Taberna, da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. O objetivo foi apurar supostas fraudes em licitações na Prefeitura, em outubro de 2017. A defesa já havia tentado, sem sucesso, a revogação das medidas cautelares junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Por isso, recorreu ao STJ. Ao negar o pedido de eliminar, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afastou qualquer ilegalidade nas medidas cautelares e afirmou que elas são necessárias diante da gravidade concreta do delito. O ministro ressaltou que há risco de reiteração dos crimes cometidos, comprometendo a garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas.